Salve família do canal! Beleza? É família, mostrar pra vocês aí a cera Megawatts. O céu tá completamente sujo família. Olha aí pra vocês verem, muita poeira. Dá até pra desenhar nele, olha aí que judiação. Mas depois eu vou bater uma água e essa poeira vai cair tudo família. Tempo muito seco, agora a gente tá enfrentando né, época da seca. Mas o brilho completamente espelhado família. Top! Depois eu mostro pra vocês, vou mandar mais um vídeo aí no canal. Mostrando pra vocês depois aí a parte aí da limpeza e depois como que ele vai ficar. Mas é isso, mostrar pra vocês aí que realmente a cera compensa. Por mais que você não precisa lavar todo dia. E realmente assim, depois que ele pegar uma poeira que é normal, você vai bater uma água e ele vai voltar. Ele vai ficar top. Olha aí pra vocês verem. O brilho não sai família. O brilho continua e dura por muito tempo. Realmente assim, compensa, compensa muito. Você fazer aí, tá passando essa cera, tá mantendo. Porque realmente assim, a sua moto, seu veículo, seu carro, vai ficar com esse brilho completamente espelhado aí família. Maravilha? Depois a gente volta aí. Se inscreve no canal, curta e compartilha. E é nóis sempre. E é nóis sempre.